Fala galera, WP Dicas, tá na área com mais um vídeo pra vocês, neste vídeo de hoje vou estar mostrando pra vocês aí como tá deixando a sua seleção brasileira licenciada, isso mesmo, com todos os jogadores oficiais, você vai seguir aqui o passo a passo, não tem segredo, é um pouco difícil pra gente tá fazendo isso daí, mas é um passo a passo aí bem legal, bem interessante, você vai gostar demais. Vamos estar mostrando pra vocês aí como colocar o Vinícius Júnior, Fred, Neymar, o Antony, Firmino, todos esses jogadores aí na seleção brasileira, como vocês podem ver aí ó, vamos cantar o hino nacional com nossos principais jogadores, beleza galera? Então já chega deixando o seu like, compartilham, se inscrevam, deixa nos comentários aí se gostou desse tipo de vídeo e bora para mais um vídeo do WP Dicas! Então galera, o primeiro passo aqui que a gente vai estar fazendo é personalizar, é uma coisa bem importante, sempre quando você for fazer uma alteração nova aí no elenco, né, nas transferências, vocês vão vir em perfil, depois vamos aqui na opção carregar elencos, aqui eu tô com a última atualização que eu coloquei de outubro, vou estar carregando ele aqui, no momento que eu carreguei, o que que vamos fazer? Agora a gente vamos lá em editar times, no mesmo perfil de personalizar, aqui temos o elenco das seleções, vamos aqui bem rápido na seleção do Brasil ó, a gente pode ver como é que tá aqui o nome dos jogadores ó, estão todos com o nome genérico, aqui eu vou estar colocando alguns jogadores, vai ser difícil ter alguns outros jogadores aqui que atuam no Brasil por exemplo, é bem simples galera ó, vou vir aqui no X nesse goleiro, vou botar aqui, geralmente os jogadores com o overall mais forte vão ser os primeiros, vou colocar aqui já no Alisson, vou trocar esse mantelo lá pelo Alisson, temos esse Pires X novamente, vou vir aqui no Ederson, agora esse Emel Wilson, que vai ser o terceiro goleiro reserva, vamos procurar aqui um goleiro reserva, bem rápido, ó, apertei R1, tem esse mantelo aqui que é o goleiro que tava ali de novo ó, vou botar esse neto aqui por enquanto, zagueiro vou apertar X, novamente eu vou apertar o L1 pra voltar, vou colocar aqui o Marquinhos, o zagueiro, o quarto, o segundo zagueiro aqui, né, número 4 ali vai ser o Thiago Silva, aqui tem uns provavelmente um lateral esquerdo, vou apertar X, apertar o R1 pra ver aqui, ó, o lateral esquerdo, não lembro se é o Lodge que vai ter, vai tá aí na Copa, ou Teres, aqui eu vou tá colocando os jogadores que eu quero, mas aí quando começar a Copa você pode tá colocando aí o que você querer, ó, lateral direito, vou botar aqui, voltar lá no L1, deixa eu ver aqui, lateral direito, será que temos um lateral direito bom aqui? Vou tá deixando o Danilo por enquanto, lateral direito, aqui temos novamente um zagueiro, é, o Militão, se não me engano, Militão, aqui lateral esquerdo, deixa eu ver, temos outro lateral esquerdo aqui, deixa eu apertar o R1, vou apertar R1 aqui até achar um lateral, vou botar o Teles, vamos ver aqui, ó, a lista tá quase sendo formada aí, a nossa escalação, né, vamos supor que eu tô convocando os jogadores que eu quero, vou apertar aqui L1, vamos lá, Diego Carlos, não conheço, Gabriel, esse Gabriel acho que é do A, senão, não sei, vamos lá galera, vamos supor que minha defesa aqui tá pronta, agora vou botar os jogadores do meio de campo, lembrando que como eu falei, os jogadores com o viral maior já vão estar aqui logo no começo, né, L1, R1 ali, vou botar aqui o Casemiro, o próximo volante aqui que eu vou colocar vai ser o Fred, será que ele aparece aqui bem rápido pra nós, ó, temos aqui o Fred, ó, coloquei o Fred, vamos lá, Casemiro, aqui agora vou voltar no L1 pra ver se tem mais outro jogador, ó, Fabinho também, não pode faltar, apesar que eu não gosto dele, mas eu acho que ele vai ser convocado, é, agora acabou, vamos para o meio de campo, já temos o Fred ali, lembrando aqui também galera, que alguns jogadores ainda vão continuar, se você for mudar já direto pro volante, esses dois zagueiros aqui continuam, eu vou tirar eles também, deixa eu ver aqui, outro meio de campo, Coutinho, eu vou levar o Coutinho, deixa eu ver, faltou esse zagueiro aqui, é, vamos lá, deixa eu ver aqui o Oscar, vou estar deixando o Arthur, só pra fazer a simulação bem rápida ali, Fred, aqui meio de campo, deixa eu voltar lá no L1, deixa eu ver, será que cabe mais um? Esse aqui é o jogador genérico que tava ali, vamos lá, vamos supor que agora eu quero botar os atacantes, ó, vou botar aqui esse Santeiro, vou tirar, deixa eu voltar aqui, Fred, Arthur, tirar esse aqui e botar o Vinícius Júnior, deixa eu ver Arthur, esse aqui, vou colocar o Rafinha, no lugar desse Oswaldinho vou colocar o Jesus, é só apertando o X e ir trocando, ó, aqui eu vou botar Firmino e nesse bardeiro aqui vou botar o Anthony, vamos ver aqui bem rápido, se todos os jogadores genéricos saíram, tem esse parreiro aqui ainda, deixa eu apertar um R1 aqui, é Richalio, isso também não pode faltar, vamos ver se todos jogadores acabaram, vamos lá, fazer aqui uma busca bem rápida, ó, deixa eu ver, vamos lá, acabou, fizemos aqui nossa escalação para a Copa do Mundo, vou apertar aqui Options, ó, apertei Options, vai ser ali enviar elenco, no momento que a gente fez isso, vou voltar, a gente voltamos galera, vamos aqui agora em escalações, vamos na escalação e a gente vai estar deixando lá, mexendo, né, no time do Brasil para estar fazendo a nossa formação, aqui eu vou fazer uma formação, eu já ensinei para vocês aí como fazer a escalação, vai ficar no encargo aí para vocês, ó, vou salvar aqui só com as quatro primeiras iniciais, nova escalação, vou fazer aqui a escalação bem rápida do Brasil, botar aqui, Brasil, acho que joga no 4-5-1, né, se não me engano, deixa eu ver aqui, acho que é isso aqui, vou deixar isso aqui por enquanto, vamos, é três volantes aí, não, ainda não é essa formação aqui, joga mais ou menos com o jogador aqui mais na frente, vamos lá, para que tá, Rafinha, vou botar, não, Fabinho não, acho que é Fred, Fred, deixa eu ver aqui, Fred e Casemiro, cadê o Casemiro, o Casemiro já tá aqui, aqui na ponta vou deixar o, deixa eu ver aqui o Vinícius, Vinícius Júnior, aqui do lado de cá, como eu gosto do Jesus e do Firmino, só dois jogadores bons, vou deixar o Firmino aqui só para começar, e aqui no lado esquerdo vou botar o Richard, isso não, o, rapaz, o nome fugiu da cabeça agora, o Rafinha, Rafinha ou Antony, posso botar os dois, vou botar o Antony, botar o Antony, deixa eu ver, o Lodge é lateral, Danilo ali, ok terminamos aqui galera, o que a gente vai fazer, vai apertar a bolinha, deixar assim, vai ficar a formação aí já escalada quando a gente for estar jogando, aqui a gente vai apertar triângulo para deixar selecionar como ativo vou apertar a bolinha, bolinha novamente, e aqui tá o principal macete aqui do, da finalização que a gente vai fazer perfil novamente, vamos lá agora, salvar elencos, no momento que eu salvei eu posso salvar em cima desse aqui mas eu vou criar aqui outro elenco, vou botar aqui, como a gente tá outubro né, vou colocar Brasil botar uma abreviação bem legal aqui, Brasil, vou botar aqui 12, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo 12 de outubro, pra mim não tá se perdendo, ó, salvei, criei o elenco sempre quando você for estar jogando você tem que carregar o elenco, pra você ver se salvou ou não, beleza? vamos lá, salvamos, agora vamos lá no jogo rápido e vou mostrar pra vocês aqui como vai funcionar a sua gameplay aí, jogando com seus amigos vamos lá, ó, partida clássica, vou tá escolhendo o Brasil ó, Inglaterra, Internacional, aqui Brasil Brasil, escolhemos o Brasil, vai ser contra Los Hermanos, na Argentina deixa eu ver aqui, Internacional, Argentina ó, vai aparecer ali, como vocês podem ver o camisa 32, não sei quem é ó, o Marquinhos, apareceu o Marquinhos aí pra vocês vou mostrar aqui a nossa escalação, como ficou, ó viram só, os jogadores estão todos salvos aqui, ó vou mostrar pra vocês como é que funciona essa mágica aí, galera vocês podem ver que aqui temos a opção Fases ao Vivo não, você tem que deixar desse jeito porque se você apertar triângulo, ó vai aplicar os elencos online e o seu time que você fez vai sumir olham só, o time do Brasil tá todo genérico ali tá com os nomes todos genéricos novamente, ó Bicecia, Oswald de Nato, Santeiro, Dourado, Gaúcho viram só, eles se perdem quando você bota na atualização ao vivo mas a mágica tá aqui, ó aperta triângulo, deixa off-line e os seus jogadores vão voltar olha o Firmino aí, ó seus jogadores apareceu novamente viram só? tá todo mundo aí, novamente, pra vocês beleza, galera? gostaram do vídeo? deixe like, compartilham, se inscrevam deixa nos comentários aí se gostaram e vocês podem estar jogando a sua Copa do Mundo tamo junto, até a próxima tchau e fui!